A gente vai embora e fica tudo aqui, os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou só pra ter status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo, a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai, essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E cá entre nós, não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora e é bem assim, piscou, num estalo a vida vai. O cachorro que eu tanto amo, ele é doado. O cachorro, ele se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados e vão até ao cinema. A gente vai embora. Nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas. Algumas até jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocaria a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comeria a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperaria menos do outro. Talvez a gente riria mais. A gente sairia à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje, o tempo voa. Voa. E a partir do tempo em que a gente nasce e começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com o destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Mas sabe, eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque a gente vai embora. 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 Obrigado.